iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Palpite. Arsenal de Sarandi X Defensa e Psylon Justicia, Copa da Liga Profissional 30 de setembro de 2023 Arsenal de Sarandi e Defensa e Psylon Justicia se enfrentam no estádio Julio Humberto Grundona pela sétima rodada da Copa da Liga Profissional. O árbitro aprova o primeiro toque de bola no sábado, às 11h é o as, vem com quatro derrotas seguidas, e também é o azarão em casa. As probabilidades estão sujeitas a alterações. Última atualização em 30 de setembro de 2023 às 5h58. A situação do Arsenal de Sarandi não é nada boa, depois de quatro derrotas consecutivas, e maus desempenhos mesmo em casa. Por outro lado, o Defensa e Psylon Justicia, jogou mal recentemente com duas derrotas, mas vinha em ótima fase e permanecia invicto há dez jogos. Esperamos que o Alcon tenha um desempenho melhor no sábado e arrase. Nossos especialistas apontam uma previsão especial com alta probabilidade de cumprimento e risco muito baixo. Foi analisada a média de gols marcados recentemente pelas equipes, e a recomendação está no mercado mais de 1,5 gols. Sim, o Arsenal de Sarandi, está na última posição da classificação do Grupo B com apenas três pontos conquistados. Venceu apenas uma vez nas seis rodadas da Copa da Liga Profissional, e perdeu nas outras cinco rodadas. Lembro que fizeram a pior campanha da primeira fase do Campeonato Argentino. Na visita do Vélez Sarsfield ao estádio José Amalfitani, acabou perdendo por 21. Apesar do péssimo desempenho, os visitantes conseguiram marcar com apenas três chutes a gol. Santiago Castro marcou o primeiro gol do Fortin, enquanto Lucas Brochero marcou para o traseiro. Na segunda parte, João Mendes garantiu a vitória da equipa da casa ao marcar o segundo golo. O Arsenal de Sarandio Defensa e Psylon Justicia, caiu tanto nos últimos jogos, que sofreu duas derrotas nesta sétima jornada. Na tabela de classificação do grupo B, está na terceira colocação com nove pontos conquistados. Até o momento na Copa da Liga Profissional venceu duas rodadas, empatou três e perdeu uma. A má sequência do Alcon começou ao perder na.